Esse Tempo de Correr Atrás Se prepara pra moer Se prepara pra moer Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha beijar Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta panha calejou Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o amor da minha vida Ei, se prepara pra beber, se prepara pra moer Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra beber, se prepara pra sofrer Se prepara pra moer, se prepara pra ligar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Alô DJ Chagas, filho, moral do Piauí Me chama Nosso som é macio, você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se jogando um passinho Vamos juntos Chamegar E o piseiro vai rolar Se dançar assim pra mim Se jogando um passinho Vamos juntos Chamegar E o piseiro vai rolar Abração pra galera da Vila Municipal Tamo junto Aô piseiro Nosso som é macio, você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você volta pra mim Você dança assim comigo Você dança assim comigo Bala comigo Que eu te ensino Bala comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se jogando um passinho Vamos juntos Chamegar E o piseiro vai rolar E o piseiro vai rolar Se dança assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Chamegar E o piseiro vai rolar Se dança assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Chamegar E o piseiro vai rolar Chamegar Chamegar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio aqui me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Nesse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando o meu boco e meu corpo Porque eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando o meu boco e meu corpo Porque eu espero deitar até você me amar Eu não preciso ser vidente, pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente, pra saber quem você veio aqui me buscar O amante deixa o coração fora do quarto, nesse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer, em cima de uma cama arredonda Vai me usando, que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando, meu boca e meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando, que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando, meu boca e meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Alô, só pra galera da vila municipal, bado gordinho Agora chicanês, swing não, se amostra Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que é só me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que é só me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alô, Caelo, gravações Tamo junto Signão se aboca Por amor Por amor já fiz E farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dar tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia É só saudades Lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Pra sempre Amor da gente Por amor Já fiz E farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Não dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Estar contigo Até a última cena Nunca seja um dia É só saudades Lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra miseria Pra miseria Ótimo estar Contigo Contigo Todo dia Ver te ver Dele pra sempre Fazer valer Pra sempre Amor da gente Chama Chama O trem que pula Chama Fala 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 pra esse cara Que as tuas pernas Não bambeia Mais na hora do prazer Fala Não poupa a palavra E tá na cara Aqui na cama Ele não vai te satisfazer E só eu Tenho a maldade Que você adora Só eu me encaixo Do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciado nessa transa Perigosa Ai, ai, ai Ele não te merece Não Ele não te merece Não Ele não chupa direito Não puxa teu cabelo E nem te dá tapão Ele não te merece Não Ele não te merece Não Ele não chupa direito Não puxa teu cabelo E nem te dá tapão Ai, você me liga Pra sentir tesão Chama Fala Fala pra esse cara Que a tua perna Não bambeia Mais na hora do prazer Fala Não poupa palavras E tá na cara Aqui na cama Ele não vai te satisfazer E só eu Tenho a maldade Que você adora Só eu me empurro Do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciado Nessa transa Perigosa Ai, ai, ai Ele não te merece Não Ele não te merece Não Ele não chupa direito Não puxa teu cabelo E nem te dá tapão Ele não te merece Não Ele não te merece Não Ele não chupa direito Não puxa teu cabelo E nem te dá tapão Ai, você me liga Pra sentitizar Música 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 É uma sexta-feira Eu com uma na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Oh, mensagem é covardia Pedir pela DC na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Ai, ela desce toda linda Perfumada Pra mim acabar Ai, eu subo só pra gente conversar E era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo Dei amassa Dei carinho Só não dei tchau E ponto final Mas eu dei beijo Dei chupão Dei mudo E de a gente Dormido Só não dei tchau E ponto final Música Era uma sexta-feira Eu com uma na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Oh, mensagem é covardia Pedir pela DC na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Ai, ela desce toda linda Perfumada Pra mim acalmar Ai, eu subo Só pra gente conversar E era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo Dei amassa Dei carinho Só não dei tchau E ponto final Mas eu dei beijo Dei chupão Dei mudo E de a gente Dormido Dei conchinha Só não dei tchau E ponto final Mas eu dei beijo Dei amassa Dei carinho Só não dei tchau E ponto final Mas eu dei beijo Dei chupão Dei mudo E de a gente Dormido Dei conchinha Só não dei tchau Lá chegou no piseiro Descendo até o chão Carinha de sapada Eu sou do mil paridão Piseiro Senta, senta empinando o rabitão Uma mão na cabeça e a outra no paridão Senta, 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 senta sem parar Piseiro na roça Não tem hora pra acabar Mas eu vou meu percurso estourado Chama Ela chegou no piseiro Descendo até o chão Carinha de sapada Ao som do meu paridão Piseiro, whisky, vodka É o que ela mais gostou Paridão Já tá ligado Ela vai sentar agora Piseiro começou E não tem hora pra acabar Se ligar novinha Vou mandar você sentar Piseiro começou E não tem hora pra acabar Se ligar novinha Vou mandar você sentar Senta, 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 senta até o chão Com a mão na cabeça Empinando o rabitão Senta, senta, senta Vai sentando sem parar Piseiro na roça Não tem hora pra acabar Senta, senta, senta Empinando o rabitão Com a mão na cabeça E a outra no paridão Senta, 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 senta Sem parar Piseiro na roça Não tem hora pra acabar Aô, musical Suígui nosso amor Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e via ex Sem saber o que tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mima Até que ela quebrou De tanto bota lenha Na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Sim, se você curte mais Vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Tô precisando é disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai, ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai, ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e via ex Cê sabe o que tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mima Até que ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte mais Vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai, ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai, ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Eu tô aqui Só preta, solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Eu me empolguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mula é até gostosa Ela é profissal demais Ela vem me seduzindo E rebola Você tá pro pai Ela é envolvente Seducente A sentada é diferente Mexe até com tua mente Com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade Daquela tua sentada Por pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deviro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui só preta, solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me empolguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mula é até gostosa Ela é profissal demais Ela vem me seduzindo E rebola Você tá pro pai Ela é envolvente Seducente A sentada é diferente Mexe até com tua mente Com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você Você tá complicado Tá difícil Mas vai ter saudade Daquela tua sentada Por pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deviro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela dança Atresa é gostosa demais Volta rapariga Alô DJ Rogério Da Zona Sul Tamo junto Alô DJ Chagas Filho Moral do Piau E chama Pesta tá organizada O paredão já tá ligada A galera tá no filme O piseiro tá estourada E as meninas Tão chegando Empinando o rabetão Já do lado pro outro Quica, quica Até o chão Menina Tão chegando Empinando o rabetão Mexendo o lado pro outro Quica, quica Até o chão Quica, quica Quica, quica Quica Até o chão Desce novinha Empinando o rabetão Quica, quica Quica, quica Quica Até o chão Desce novinha Com a mão no paredão Quica, quica Quica, quica Quica até o chão Desce novinha Empinando o rabetão Quica, quica Quica, quica Quica até o chão Desce novinha Com a mão no paredão É meu percurso Estorado Estou organizado O paredão já tá ligado A galera tá no primo Piseiro tá estourado E as menina Tão chegando Empinando o rabetão Xeno do lado pro outro É meu percurso E as menina Tão chegando Empinando o rabetão Xeno do lado pro outro Quica, quica Quica Até o chão Quica, quica Quica, quica 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 Nels Desce novinha Empinando o rabetão Quica, 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 quica Tá no chão Nesse novia com a mão no paredão Quica, 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 quica Tá no chão Nesse novia empinando o rabetão Quica, 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 quica Tá no chão Nesse novia com a mão no paredão O fim de semana terminou e o de mantelo foi grande Mas o trem de dia não foi o bastante Chegou segunda-feira e o rotei pra parriar É festa aqui, assim Segunda-feira terminou e o de mantelo foi grande Mas o trem de dia não foi o bastante Chegou segunda-feira e o rotei pra parriar É festa aqui Já mandei o convite, chamei pra beber de novo Peguei meu paredão, se quer segurar meu povo Mas o piseiro não tem hora pra parar Já mandei o convite pra dovinha Segunda-feira tem piseiro do paredão Ficando a bunda, empinando o rabetão Segunda-feira tem roubando a localização Segunda-feira tem piseiro do paredão Segunda-feira tem piseiro do paredão Ficando a bunda, empinando o rabetão Segunda-feira tem roubando a localização Segunda-feira tem piseiro do paredão Chama E de semana terminou e o de mantelo foi grande Mas o trem de dia não foi o bastante Chegou segunda-feira e o rotei pra parriar É festa aqui Já tá pra conversar segunda-feira E o de mantelo foi grande Mas o trem de dia não foi o bastante Chegou segunda-feira e eu voltei pra parriar E a festa aqui Tá sim? Já mandei o convite, chamei pra beber de novo Ficando meu paredão, sei que é segunda, meu povo Mas o trem de dia não tem hora pra acabar Já mandei o convite pra dovinha Segunda-feira tem piseiro do paredão Quikando a bunda, empinando o rabetão Segunda-feira tem roubando a localização Segunda-feira tem roubando o rabetão Segunda-feira tem piseiro do paredão Quicando o apundão, empinando o rabetão Segunda também tem voo, manda a localização Segundo elas quicando na frente do paredão Olha o friseiro, olha o suí que chama Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto